RKA4JL – Olá, pessoal! Tudo bem? Nesta aula, vamos nos aprofundar no entendimento da fatoração. E a fatoração é algo que se faz presente em muitos anos de nossa vida. E agora, vamos voltar a alguns desses anos para lembrar do período em que quebrávamos a cabeça para fatorar um número como 12. E, se lembramos bem, podemos escrever ele como 3 vezes 4, 2 vezes 6, e todos são fatores legítimos. Mas, também, podemos tentar uma fatoração primária desse número 12. E, com isso, posso escrever ele como um produto ou mostrar os seus constituintes, que são os números primos. E vamos lá! 12 pode ser expresso como 2 vezes 6, e 2 é o número primo. Mas, o 6 pode ser expresso como 2 vezes 3. E isso mostra para nós que 12 pode ser expresso também como 2 vezes 2 vezes 3. Agora, vamos para uma outra revisão. Você já deve ter visto, anteriormente, algo como x² mais 6. E eu não sei vocês, mas eu me perguntei bastante como iria resolver isso, antigamente. Mas, enfim, é bem visível que o x² pode ser reescrito como x vezes x, e o 6x como 6 vezes x. E, com um pouco mais de atenção, conseguimos perceber que ambos possuem x como fator. E, com isso, podemos fatorar e reescrever toda a expressão como x vezes x mais 6. E, para ficar mais claro, eu reforço que a única coisa que fizemos aqui foi fatorar esses x que circulei de azul. Mas, de forma geral, a fatoração, se você pensa em números, é escrever um número como produto de outros. Se pensa em expressões, é escrever uma expressão como produto de outras expressões. E, conforme se avança nos estudos, você começa a pensar em fazer isso com expressões maiores. Por exemplo, fizemos agora com um x² e um x. Mas, agora, vamos começar a trabalhar com coisas elevadas à terceira potência, quarta, quinta, sexta, centésima. Mas, antes que você se assuste, pode ficar tranquilo que a ideia, no fim, é a mesma. E podemos começar isso com um monômio, que é uma palavra bem chique para um termo só. Vamos usar a expressão 6x elevado à sétima. E eu tenho uma série de perguntas para você. Mas, primeiro, por quais meios podemos fatorar essa expressão? Eu posso expressar isso como um produto de duas outras coisas? E, dessa vez, eu acho que é legal você pausar o vídeo e pensar um pouco sobre o assunto. Agora, vamos lá. Eu posso reescrever essa expressão com ela igual a 2x elevado à terceira. Mas, vezes o quê? Eu multiplico esse 2 com o quê para conseguir 6? Nós vamos realizar essa multiplicação por 3. E o que eu tenho que multiplicar por x elevado à terceira para chegar ao x elevado à sétima? Neste caso, nós podemos multiplicar por 3x elevado à quarta. 2 vezes 3 dá 6 e 3 vezes 4 dá 7. Expoentes se somam em multiplicações com a mesma base. Dessa forma, conseguimos a expressão. Porém, esse não é o único jeito de se fatorar, assim como vimos inicialmente na nossa revisão com o número 12. Um outro jeito seria fazer x elevado à sexta, mas multiplicado pelo quê? Ainda teríamos de multiplicar por 6, então, temos o 6. O que faltou aqui é um x, então, fica 6x. E, a partir dessas informações, conseguimos notar que, algumas vezes, existem múltiplos jeitos de se fatorar o monômio com grau alto. E temos aqui também um análogo a fazer algo como uma fatoração primária. Se vamos tentar decompor essa expressão, reescrever-a como produto de suas partes mais simples, como faremos isso? Você pode escrever como 6x⁷. Com o pensamento inicial no 6, então, 6x⁷ é igual a 2 vezes 3. Depois, temos o x⁷, que é nada mais do que 7x multiplicados entre si. Então, fica 2 vezes 3 vezes x, 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 vezes x e vezes x. Acho que foi 7. E, lá em cima, onde fizemos as fatorações, pensamos no 2x³ e 3x⁴. E, de forma representativa, aqui embaixo, teríamos 2 vezes x, vezes x, vezes x. E isso vamos multiplicar por 3⁴. Pensar em monômios dessa forma é bem útil para fatorar coisas de grau alto que não são monômios, como binômios, dinômios ou polinômios no geral. E é isso, pessoal! Eu espero que essa dica tenha ajudado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!